Aqui são outros aspectos históricos interessantes para a gente começar a pensar um pouquinho nos compostos de coordenação. Aqui nós temos, na realidade, um cientista que ele realizava reações com sais, com cloreto de cobalto na presença de amônia. Então, ele preparou, na realidade, um composto vermelho de cobalto na presença de amônia. E ele observou que, à temperatura ambiente, apenas dois terços dos íons cloreto formavam o precipitado com a prata. Ou seja, vamos analisar essa reação aqui. Se a gente observar a reação, o que está acontecendo? Nós temos o cloreto de cobalto, que apresenta amônia na estrutura, reagindo com nitrato de prata. O que deve acontecer? O cobalto deve se ligar ao nitrato e a prata ao cloreto. Como nós temos três cloretos na estrutura, e a prata tem carga mais um, nós deveríamos ter a formação de três mols de cloreto de prata. Então, essa é a quantidade de cloreto de prata que deveria ser formada. Três mols de cloreto de prata. Só que, sempre que ele fazia essa reação, nas condições que ele fazia, não formava três mols de cloreto de prata. Formava dois mols apenas de cloreto de prata. Formava uma quantidade menor do que o esperado. Ok? Como explicar isso, na realidade? Os compostos de coordenação, pessoal, eles recebem também o nome de complexos. Se vocês observarem nos livros, muitos livros utilizam compostos de coordenação, como utilizam, mencionam o termo complexo. Ah, eu tenho um sal complexo, eu tenho um metal complexado, ou eu tenho um metal coordenado. Enfim, compostos de coordenação e complexos são as mesmas coisas. E por que esse nome, complexo? Porque a química envolvida para entender o comportamento dessas substâncias era muito complexo. Por isso, realmente vem esse nome. É de complexo, de complexo, de ser difícil. Essa é a questão. E difícil, não é a palavra propriamente dita, mas difícil é no sentido de ser muito diferente do que se esperava, do que se conhecia. Eu acho que esse é o ponto aqui interessante da gente estar mencionando. Então, vamos entender. Nós temos várias estruturas para o cloreto de cobalto. Então, nós temos o cloreto de cobalto na presença de amônia, que pode ser amarelo, púrpura, verde ou violeta. E aí, o que acontecia? Como que esses compostos eram formados? Quando você reage o cloreto de cobalto com um cátion de prata, em alguns casos, formava-se 3 mols de AGCL. É o esperado. Como eu tenho 3 cloretos, eu deveria formar 3 mols de AGCL. Esse é o esperado. Mas, em algumas situações, ao invés de 3 mols de AGCL, de cloreto de prata, quando essa reação era feita, formava-se, algumas vezes, 2 mols de cloreto de prata e outras vezes formava-se 1 mol de cloreto de prata. E ninguém conseguia entender por que não formava 3 mols de cloreto de prata. E, além disso, começava-se a observar a formação de sais de cloreto, que apresentam cores diferentes. Então, alguns sais de cloreto de cobalto eram amarelo, outros eram púrpura, outros eram verde, violeta. Então, havia essas variações nas cores. Como que a gente explica isso? A gente explica isso com a química de coordenação. Tá legal? O que acontece, pessoal? Quando nós temos um composto de coordenação, é isso que a gente precisa entender aqui um pouquinho. Quando nós temos um composto de coordenação, nós temos a formação de uma ligação coordenada. Por isso, um composto de coordenação. O que é uma ligação coordenada? Uma ligação coordenada, ela é caracterizada pelo compartilhamento de pares de elétrons. Ok? Compartilhamento de pares de elétrons. Então, eu tenho um elemento tecnicamente estável, que não precisa fazer nenhuma ligação. Mas essa espécie química, ela apresenta pares de elétrons livres. E ela pode compartilhar esses pares de elétrons livres com espécies que têm orbitais vazios. É basicamente o princípio de ácido-base proposto por Lewis. O que é um ácido para Lewis? Ácido é uma espécie que tem um orbital vazio capaz de receber um par de elétrons. O que é uma base para Lewis? Base é uma espécie que contém pares de elétrons livres. Então, basicamente, um composto de coordenação, nós temos o metal na sua forma catiônica. Então, veja, o organo metálico, nós não falamos do metal na forma catiônica. Aqui nós temos o metal na forma catiônica, na forma de um cátion, de um íon. E esse metal, ele vai se ligar com uma espécie que nós chamamos de ligante. E o que é um ligante? Ligante é uma espécie que contém pares de elétrons livres. A água pode ser um ligante? Pode, tem pares de elétrons livres. A amônia pode ser ligante? Pode, tem pares de elétrons livres. Tudo que tiver, qualquer molécula que tiver átomos de oxigênio, de nitrogênio, que normalmente vão ter pares de elétrons livres, pode ser um ligante. Tá legal? Então, voltando um pouquinho na nossa história, né? Nós tínhamos um sal de cloreto de cobalto, tá legal? Esse cloreto de cobalto, quando precipitava, quando reagia com nitrato de prata, deveria produzir 3 mols de AGCL. Mas, só era produzido 1 mol ou 2 mols de AGCL, dependendo da situação. Por que que isso acontecia? Vejam aqui, vejam essa tabelinha aqui, né? O que que é interessante? Nós temos esse composto aqui, de cloreto de cobalto, com 6 moléculas de amônia. Tá legal? Esse composto, ele é amarelo, ok? Aqui é o nome, né? Genérico dele. Esse composto, ele é amarelo. Essa é a estrutura do composto, pessoal. Nós temos o átomo de cobalto no centro. E esse átomo de cobalto, ele se liga com 6 moléculas de amônia, ok? A amônia é uma molécula neutra. Então, a carga de todo esse conjunto aqui, né? É o cobalto 3. Então, a carga de todo esse conjunto é 3+. Ok? Então, nós chamamos isso de uma esfera de coordenação. O que que é uma esfera de coordenação? Eu tenho um cátion metálico no centro. E esse cátion metálico atraiu espécies com pares de elétrons livres. E aí, nós temos a atração de 6 moléculas de amônia nessa estrutura, ok? Então, a ligação entre o cobalto e as amônias, as moléculas de amônia, são ligações do tipo coordenada, tá? E o cloreto, ok? Ele tá ligado a toda essa esfera de coordenação por meio de atração eletrostática. Então, a ligação entre essas espécies e o cloreto é uma ligação do tipo iônica, tudo bem? Essa outra estrutura, se vocês observarem, nós temos 5 moléculas de amônia e não mais 6. Essa é a diferença. E aí, o que que acontece? Nessa estrutura aqui, que nós temos 5 moléculas de amônia, observem aqui como que ficou o cátion, né? Nós temos o cobalto, e o cobalto, ele tá ligado a 5 moléculas de amônia e a um íon cloreto. O cloreto pode ser um ligante? Pode, tem pares de elétrons livres. Tudo que tem pares de elétrons livres pode ser um ligante. Então, o cloreto pode atuar aqui como uma molécula ligante também. E ele, nesse caso aqui, um dos ânions de cloreto, tá dentro da esfera de coordenação. E os outros dois estão ligados por meio de atração eletrostática, que seria a ligação iônica. Já o verde, nós temos 4 moléculas de amônia na estrutura. Então, vejam aqui, ó, 4 moléculas de amônia e 2 cloretos na estrutura. Apenas 1 cloreto aqui, livre, ok? Por ligação iônica. E o violeta, nós também temos 4 amônias, mas se vocês compararem o verde com o violeta, o que que muda? A posição dos 2 cloretos na estrutura. A posição é diferente. Então, essas duas espécies, nós consideramos espécies, né, que são isômeros. Tem a mesma composição química, mas o arranjo estrutural é diferente. O comportamento vai ser diferente. Então, a isomeria não é só algo presente na química orgânica, na química inorgânica também. Agora, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte. Eu havia falado para vocês que em alguns estudos feitos com cloreto de cobalto, tentando formar cloreto de prata, né, precipitando com nitrato de prata, deveria formar 3 mols de cloreto de prata. Mas nem sempre isso era observado. Em alguns casos, observava-se a formação de 2 mols de cloreto de prata ou de 1 mol de cloreto de prata. Por que que isso acontece? Só vai formar 3 mols de cloreto de prata se nós tivermos o complexo amarelo. Porque o amarelo, todo o cloreto está livre, ok, na forma de um ânion. Nos outros, existem cloretos ligados por meio de ligações coordenadas ao cátion. Então, por exemplo, se eu reagir o composto púrpura, quantos mols de AGCL vão se formar? 2 mols, porque tem só 2 cloreto fora da esfera de coordenação. Se eu reagir o verde e o violeta, quantos mols de cloreto de prata vão ser formados? 1 mol, porque tem apenas 1 íon cloreto livre da esfera de coordenação. Os íons cloreto que estão dentro da esfera de coordenação não vão precipitar, não vão reagir com a prata. Apenas aqueles que estão livres, ligados por meio do cátion, por ligação iônica. Tudo bem? Então, é isso que explica esse comportamento diferente. Então, vejam, aqui nós temos cobalto 3 em todas essas espécies, mas a combinação dos ligantes é diferente. No primeiro, nós temos 6 amônias, no segundo, 5 amônias e 1 cloreto. E nos outros dois, nós temos 4 amônia e 2 cloreto em posições diferentes. Então, o ligante também interfere na cor. Além do metal, a molécula que vai estar ligado também vai interferir na cor, ok? Então, vamos lá.